A pergunta que eu ia fazer é o dia que aconteceu. O dia. Fatídico o dia. Como é que foi? Assim, o telefone tocou, é... Deve ser um negócio muito louco, deve dar uma cegueira, deve dar um negócio... É, dá. Bastante. O... Quando foi ela que me ligou, né? Ela me ligou, aí ela já tava gritando, gritando, gritando. Ela caiu, ela caiu, ela caiu. Jogaram, e não dava pra entender, porque ela gritava de verdade. Ela gritava muito. E aí eu perguntei, onde vocês estão? Assim, foi tudo muito rápido, porque a gente tinha acabado de chegar na casa... Você devia estar querendo entender, né? É, eu... O meu entendimento inicial, eu achei que ela tivesse caído na piscina. Pra você ver como dava pra eu entender bem pouco do que ela falava. Então ela falou onde eles estavam, que era na casa dele. Uma amiga minha falou assim, olha, vamos, entra todo mundo no carro e vamos pra lá. Porque eu realmente tava muito perto. Ali era tudo muito perto. Bem pertinho eu tava. E... E aí quando eu cheguei, eu desci do carro assim, meio que já em movimento. Caraca. Com o carro em movimento, assim, não esperei nem a parada total, abri e entrei. E assim, uma coisa que eu tratei muito na terapia e tentei entender. Eu não lembro como eu entrei no prédio. Eu não lembro da cena... Tá, você entrando. Deu entrando um pico de emoção, assim, muito, muito forte. Então eu não lembro da cena de eu entrando no prédio. Quando eu entrei, ela... É porque você sobe uma escada e tem o gramado. Tá. Que era onde ela tava. Uhum. Então, eu tinha muito na minha cabeça, assim, eu não posso tirar, apesar da minha vontade de pegar ela no colo, arrancar ela dali. Não, esperar o resgate. Eu falei assim, e quando eu cheguei, que eu vi que ela tava respirando, a minha esperança tava ali. É, você falou até no documentário que a tua força foi ver ela respirar. Foi ali, eu tinha o meu fio de esperança tava ali, vendo ela respirar. Então, na minha consciência, eu falei assim, eu posso tirar ela daqui, causar alguma coisa que talvez ela aqui eu não causasse. Perfeito. E aquilo foi muito, muito forte pra mim, muito forte pra mim. Aí, todo mundo que tava comigo ligou, eu liguei, porque cinco minutos, eu não sei nem precisar quanto tempo demorou a ambulância até... Ela chegou primeiro que eu socorro. Sim, eu cheguei, é. De tão perto que você tava. De tão perto que eu tava. Então, eu não sei te dizer quanto tempo que a ambulância demorou do tempo que eu estava ali. Mas eu liguei, meu irmão ligou, meus amigos ligaram, todo mundo ligou que tava ali. E ele tava lá, ela tava gritando na porta lá dentro e ela gritava, gritava, gritava. O filho deles mais velho tava ali do lado, tanto que foi o meu irmão quem tirou ele dali, pegou ele no colo pra tirar ele dali. Então, o tempo todo, dali, desde aquele momento. E eu falava com ela e eu encostava nela assim, a minha única preocupação era ver ela respirar, era tá ali. E aí, a hora que chegou a ambulância, eu tava muito nervosa e... Aí, você tem que se afastar, mas você não quer se afastar, porque você fala, é meu, eu que vou cuidar, eu que quero cuidar, eu que quero estar ali. É botar no colo, né? Eu quero eu, quero eu proteger, porque a partir de agora eu sou só eu. Lógico, lógico. Você com o meu sentimento de mãe é assim, só eu, só eu agora consigo. E foi desesperador, porque eles não me deixaram entrar na ambulância atrás, eu tive que ir na frente. E aí, chegar, quando a gente chegou, porque eu não sei o exato momento em que se na ambulância ela já tinha falecido, se foi realmente na chegada do hospital. Então, eles tiraram ela primeiro, eles já estavam lá dentro, aí que eu pude sair da ambulância. E aí, é esperar, né? Aí, você fica naquele momento, tipo, e tudo é esperar, tudo é muito longe. Você vai pro hospital é muito longe, você espera é muito longe, você espera alguém falar que você é muito longe, tudo é muito longe, tudo é muito distante, assim. E muito dolorido. E do tempo que vocês chegaram pra te avisar. E de você não poder fazer... Você tem noção do tempo. É horrível, né? E do tempo que vocês chegaram pra te avisarem, você tem noção do tempo que ela tinha falecido, que chegou, depois de quanto tempo? Foi rápido. Foi. Infelizmente, foi rápido. É. Porque eu acho que o... Assim, tenho a minha ideia, né? Uhum. A minha mãe, inclusive, sabe detalhes, muitos detalhes, eu... Imagina, que a cabeça não devia pra ninguém. É, eu acho que eles tentaram reanimar ela na ambulância, todo o processo na ambulância, por isso que eles não me deixavam olhar pra trás, eles não me deixavam ficar lá atrás. Então, eu acho que quando eles chegaram, eles tiveram essa noção da gravidade muito maior do que eu podia ver, entendeu? Uhum. Os detalhes de como ela tava, enfim. E... E aí, depois que eu tava no... Que ela já tinha entrado, que aí a médica chamou pra... Pra avisar. Pra avisar, e aí... Aí o... Tá louco. O mundo caiu. O mundo caiu. O mundo caiu. Você já se perguntou por que fizeram isso com a sua filha? Pra mim, já. Pá, assim, eu não consigo chegar na... Já tentei fazer essa pergunta pra mim mesma e eu acho que é impossível chegar numa resposta. Eu acho que até quem sabe tudo o que aconteceu, porque alguém sabe exatamente tudo o que aconteceu. O que você vê no documentário são ideias e suposições. No sentido, assim, ninguém tava ali pra saber exatamente o que aconteceu, a dinâmica. O porquê, né? As dinâmicas foram criadas. O porquê... Cara, eu não consigo... Nunca vou chegar nesse porquê. Nunca... Ninguém... Ninguém que não tenha esse instinto vai chegar nesse porquê. Alguém mata alguém. Eu acho que não tem um porquê, cara, pra pessoa fazer isso com uma criança. Cara, uma criança, uma criança que não oferecia perigo nenhum. Não existe. O que que... Eu acho que deve morar dentro de você, acredito eu, é... Logicamente, porquê que é inaceitável, mas o andar dos fatos, né? O que que aconteceu? Não sei. Não consigo já... Né? Fiquei nessa ideia... Presa nesse... Muito tempo, muito tempo presa nesse... Nessa neurose. Exato. E não tem confissão. Você não chega. E não tem confissão. Não. Então fica muito... Deve ser pior ainda. Eu acho que isso é que deve ser o pior. É. E assim... Tem... Tem dois... Dois fatores importantes. Divisor de águas, eu acho. Naquela época, por não ter as câmeras no prédio, que acho que era um prédio novo, recentemente entregue. Então não tinha essa história da câmera de vigilância. E não tinha o celular. Você vê lá o celular que eu tinha na época. Não era isso que a gente tem moderno. Que alguém morre, a pessoa tá ali. Ele só negava e... Que a pessoa não tá nem preocupada em salvar a outra. Ela tá ali. Então assim... Talvez pudesse ter sido descoberto muito mais rápido. E ter criado um fato ali muito mais rápido. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando... Meu Deus, você imagina isso. Porque passava 24 horas na televisão. Imagina aquela cena passando o dia inteiro na televisão, o dia inteiro na televisão. E aquela ciumagem... Não, você não ia ter sossego. E aquela ciumagem se tivesse câmera ali. Pelo amor de Deus. Aí eu... Porque a ciumagem só tinha eles no mercado. Não, porque ia ter a câmera do prédio. É isso que ela tá querendo dizer. É, a câmera do prédio. Exato. Aí não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu fico pensando... Nossa, não tinha câmera. Você não sabe o que realmente aconteceu. E também não tinha câmera pra ficar passando isso o tempo inteirinho na televisão. Pra torturar quem é da família. Quem tá ali. Porque as outras pessoas têm curiosidade. E querem ver. Mas pra gente que é da família ficar olhando... E acontecem cenas hoje, outros crimes que eu fico olhando, eu falo, meu Deus, eu imagino essa família olhando isso o tempo inteiro e tendo essa imagem, porque aquilo fica na sua cabeça. Aí foram fazer a reconstituição e filmaram helicóptero, não sei o quê. Imagino pra vocês, cara. Não, é horrível. Isso porque eram só câmeras ali de jornal, né? De televisão. É isso, isso. Gente, era o próprio pânico na TV. Quando é que você... Era o próprio pânico na TV. É, o verdadeiro pânico na TV. É, o que você...